Eu sou o Jonatas, eu sou programador, eu trabalho na timescale, eu não trabalho diretamente na front line de código mais como eu já trabalhei, mas eu trabalhei muitos anos com consultoria e várias coisas e eu trabalho muito fazendo pair programming, então eu ajudo as pessoas no onboarding da empresa e eu trabalho muito ajudando elas a fazer o primeiro pull request, ajudando elas a estar se desenvolvendo nos primeiros dias que elas entram na empresa. Então eu passei muito tempo, muitos anos trabalhando em pair, vendo as pessoas trabalhar e foi isso que me motivou a trazer essa palestra porque quando você sendo do lado da pessoa, às vezes ela vai tentar fazer uma coisa ali e ela começa a bater a perninha e começa a ficar nervosa e daí não sai e aí várias vezes ela começa a clicar nos lugares, vai e clica e vai e volta e não vai a lugar nenhum e quando você começa a ter um conhecimento sobre uma determinada área, você começa a ver o quanto que você flui naquilo e o quanto que a outra pessoa às vezes está sofrendo para fazer a mesma coisa. Então, alguns meses atrás eu comecei a fazer yoga, daí você vai lá no Instagram, você vê aquela galera lá fazendo aquelas poses loucas e não tem como você olhar a pessoa e sair fazendo, basicamente é impossível você olhar e falar não eu tenho força aqui, eu tenho precisão, você não tem, você não vai conseguir, é uma questão de prática e então é um pouco sobre isso assim, sobre como você vai desenvolvendo essa prática. Eu trabalho com programação desde 2004 e desde 2004 eu trabalho no terminal, eu nunca me adaptei a ferramenta gráfica, eu trabalhei em Java há dois anos, usei o Eclipse um pouco, mas aí chegou um ponto que eu me envaretei e voltei para o BI. E aí eu fiquei sempre trabalhando sem interface gráfica e então eu queria fazer essa pergunta aí, saber de vocês aí, quem já trabalhou num computador que não tem interface gráfica, seja hoje aí na cloud aí, né, quem vem aí da, quem já trabalhou sem mouse, sem nada de interface, monitor preto e branco, com cartão perfurado ali, a gente estava ali, o cara falou, pô, eu trabalho com cartão perfurado, né, eu não trabalhei com cartão perfurado, né, eu não sou tão velho assim, mas aqui um pouco da agenda de hoje, então, né, eu quero falar um pouco sobre o terminal, sobre uma introdução ao bash mesmo, e aí a gente vai dar um pega aí no PSQL, no Headline, né, que é a ferramenta ali do PSQL, e algumas outras ferramentas que eu uso na linha de comando, que eu acho fantástica, que ajuda no dia a dia aí, então, assim, se você, né, gosta do terminal, provavelmente você vai aprender alguma coisa. Então, ontem eu resolvi olhar no Google o que quer dizer exatamente a palavra zen, né, então zen vem de zazen, que é do Japão, que é meditar sentado, né, então é um estado meditativo, e a minha ideia de zen no terminal é essa coisa de você estar ali, e você saber o que você está fazendo, você está 100% ali presente naquele momento, e você, porque você só tem a tela preta, então você não tem muito o que você fazer, se você não souber o que você vai digitar ali, você não vai a lugar nenhum, né, é como uma máquina de escrever, um papel em branco, e não vai haver interação nenhuma se você não souber o que fazer, né. E, então, por que que o terminal é legal, né, então, o terminal, ele é a sexta linguagem mais usada no mundo, o Bash Script, né, ou o Shell Script, como vocês queiram, tem várias, né, versões e linguagens, mas é uma linguagem muito usada, e ela é o lego dos programadores, é o que permite você conectar múltiplos sistemas, múltiplas aplicações, e principalmente, você está independente do sistema operacional, porque vários deles implementam, né, aquilo que você precisa, então, são blocos totalmente extensíveis, ah, eu quero criar uma nova opção, ah, você cria um comando, estende outro comando, implementa outras coisas, e rapidamente você consegue prototipar outras coisas que te levam adiante, né, então, é, isso te dá uma agilidade muito legal, e te dá um poder, assim, de automação também muito legal para o teu dia a dia, né, né, então, é, o Bash, ele também é conhecido como REPL, eu vou diminuir um nível da fonte aqui só, para pegar a última linha do slide, que é Read Eval Print Line, né, então, ler, imprimir, validar, né, imprimir de volta, então, você digita um comando e o comando te retorna alguma coisa, e por ali você segue, segue o baile aí, de como você vai codar e vai interagir com o terminal, né, então, o comando mais simples é o eco, que ele dá um eco daquilo que você fala, você fala, ele fala de volta para ti aquilo que você falou, e é assim que você começa no terminal a interagir, seja, né, questionar o usuário de alguma coisa, falar alguma questão, e aqui eu vou mostrar alguns comandos bem básicos, e aí eu vou sentar aqui no computador e o resto vai ser prático. Então, o who am I é um comando para mostrar quem é você, qual é o teu nome no computador, host name, mostra quem, onde você está, né, então, às vezes você está conectado numa cloud lá, cada computador tem um nome, cada, o what is é um comando bem bacana, eu vou, eu já vou sentar agora e vou mostrar na prática a maior parte dos comandos, e aí depois a gente vai evoluir para usar os comandos dentro do Postgres e evoluir para mostrar os comandos no PSQL e etc. Então, a partir de agora eu vou estar sentado, e se a fonte estiver pequena, por favor, avisem. Eu deixei a fonte de um tamanho legal aqui, eu espero que esteja bom o suficiente, então, aqui um eco lá, né, então, por exemplo, se eu quiser usar aqui who am I, eu tenho, ele retorna aqui, né, sou eu, o Jonathan ZP, eu posso, eu estou usando aqui no, eu estou usando o iTerm, que é uma ferramenta dentro do Mac, o iTerm 2, mas, por exemplo, se eu digitar aqui who am I, depois eu posso usar um clear, ele vai limpar a tela. Aqui eu tenho acesso que é o comand K, e aí eu vou ficar tentando manter sempre no topo, ali, para ficar mais fácil para quem está atrás se enxergar bem. Então, eu digito who am I, ele mostra o Jonathan ZP, mas se eu escrever eco who am I, né, ele vai escrever who am I, ele não vai executar o comando, porque o eco é o nome do comando, né, e o argumento é o who am I, então ele não está compilando os argumentos, né, então, para você compilar os argumentos, você tem que usar uma sub-expressão shell, né, então, se você fizer aqui, ele, agora eu tenho uma sub-expressão, então agora eu posso dizer olá, Jonathan ZP, e aí ele vai, e aí eu posso digitar aqui, né, você está em, por exemplo, hostname, então, ele mostrou aqui o comando e mostrou onde você está, então esses são os pequenos blocos de construção que você tem para você trabalhar dentro do terminal, você pode abrir um sub-shell, você tem acesso a variável, você pode fazer if, pode fazer for, pode fazer o que você quiser, eu não vou me aproximar muito nos comandos, mas eu vou tentar mostrar um pouco da filosofia, né, então, por exemplo, no PSQL você tem esses comandos, né, que são com o menos-menos, né, então é muito comum, né, então, por exemplo, eu quero digitar aqui, olá, fulano, e aí eu quero digitar uma outra linha, é, 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 olá, fulano, então eu preciso quebrar a linha, e daí eu digitar um outro eco aqui, tudo bem, por exemplo, né, então, é, ele criou duas linhas, mas, né, na programação todo mundo usa o barra n, né, então, olá, é, barra n, tudo bem, não vai funcionar, ele mostrou um n ali, porque, é, porque não é assim que se faz aqui, né, no terminal, aqui, né, então eu coloco aqui com, mesmo que eu escreva com aspinha, ele não reconheceu, mas o eco tem um menos-e aqui, então, é, existem os dois tipos de argumento, o argumento, né, que é sempre o último argumento, e tem os argumentos que são prefixados com um menos ou dois menos, então, esses argumentos são argumentos especiais, eles vão ter uma outra funcionalidade, né, então, é, esse, esse caso, se eu não tiver o menos-e, ele não vai quebrar a linha, ele não vai saber que é para você usar, tá, então, funciona como se fosse uma flag, uma bandeira ali, algo que você vai, vai ir além, né, e aí também existe a combinação dos argumentos, então, por exemplo, né, eu digito aqui ls, eu vou listar aqui, né, eu estou dentro do meu diretório ls menos l, ls menos l, por exemplo, ele mostrou aqui em bytes aqui, né, os números, então, fica bem difícil de ler, então, por exemplo, h quer dizer humanized, então, ele vai mostrar aqui em quilobytes, em megabytes, em gigabytes, né, então, por exemplo, eu posso usar ls menos l menos h, né, então, eu posso separar eles ou usar juntos, e tem alguns que vão tornar tudo ambíguo, né, porque você pode, né, por exemplo, eu posso colocar aqui hst, por exemplo, sort time, né, então, eu estou ordenando pelo tempo, né, e ele vai, ele vai fazer essa ordenação por tempo, eu posso ordenar por tamanho, né, tipo, SS, vou ordenar por tamanho e assim por diante, então, é super útil, mas várias vezes é também é ambíguo e é difícil de você lembrar. Eu nunca lembro de nada, eu sou péssimo de memória, meus dedos vão naturalmente em alguns deles, mas várias dessas coisas eu olho no manual, né, então, tem o MAN, que é muito legal, né, então, eu digito MANLS, vai mostrar aqui, o que que tem no LS, lista de conteúdo do diretório, aí tem só essas 200 mil opções aqui, né, menos A, B, C, D, F, G, não sei o quê, e é difícil pra caramba de lembrar, mas, quando aparece esses dois pontos aqui, na tela, que vocês olham aqui embaixo, no canto esquerdo, vocês vão ver que esses dois pontos quer dizer que eu estou dentro de uma ferramenta que se chama more, então, eu tenho essa more e eu tenho o less, né, então, por exemplo, eu vou dar um cat aqui na minha palestra, a minha palestra aqui, o nome dela é slides, pipe more, então, aqui é o começo da minha palestra, é um arquivo markdown e aí apareceu dois pontos ali no final, então, o que quer dizer o dois pontos? Dois pontos quer dizer que ele está esperando eu digitar algum comando pra mim seguir interagindo nessa tela, então, por exemplo, se eu usar a flechinha aqui, eu vou pra baixo, pra cima, consigo como se fosse um editor de texto, mas é só modo visualização, e aí eu tenho vários outros atalhos, então, por exemplo, a barra, ela se torna uma pesquisa aqui, né, então, por exemplo, eu posso digitar aqui barra more, eu vou encontrar onde na minha palestra que eu estou falando sobre o more, então, está aqui, ó, apareceu na primeira linha, barra more, page, blá, 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 então, dentro do main, é muito importante você lembrar de usar o barra pra pesquisar as coisas, senão você não vai a lugar nenhum e é um pé no saco, é super difícil de você lembrar de todos esses comandos, então, ó, encontrei o more aqui uma vez, eu posso digitar agora N, por exemplo, e aí ele falou, ó, não encontrou mais nenhuma vez isso dentro do arquivo, e eu posso usar também o interrogação pra mim buscar de baixo pra cima, e o shift N pra também voltar pro anterior, então, né, né, então, se vocês quiserem sair dessa tela, é só digitar Q, ele vai sair, né, então, por exemplo, aqui eu estava no man LS, então, eu quero saber como que funciona o S aqui, né, então, é, eu posso procurar por sort, então, aqui ele vai mostrar aqui, sort, 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 outro detalhe que é meio, meio, não, é bem sutil, é que tá em itálico que ele encontrou aqui, então, o sorting aqui, a palavra que ele casou, tá em itálico, é super difícil de ver, quando não tá na primeira linha do arquivo, é quase impossível, mas dá pra configurar também lá, pra mostrar com outra cor, etc, então, né, geralmente, é, 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 bem, é, isso de você encontrar, então, o more ou o less são dois comandos, um é um alias pro outro, né, quer dizer, mais ou menos, e você consegue navegar nesse leitor de página de terminal, eu posso usar ctrl F pra mim navegar de página por página, ctrl B pra voltar a página, e aí tem vários e vários atalhos que você vai usando pra você conseguir acessar e navegar nesse arquivo, né, e usar da melhor forma. Então, o, 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 o Man é, é, é super legal, é, tem, é, também, esse, esse delimitador, né, que é o, é, o, se vocês quiserem aprender sobre o Bash, é só digitar Man Bash, e aí tem todo o terminal, tudo como funciona o Bash, como você usar ele, é, tem, é, alguns detalhes da implementação e várias coisas importantes. E vale muito a pena dar uma analisada. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável aqui. Então, por exemplo, nome. Nome igual a Jonatas. Eco nome. Ele mostrou aqui, então eu posso digitar Olá nome. E aí ele automaticamente vai reutilizar. Se você fizer aqui, por exemplo, A igual a 1, B igual a 2, por exemplo, e tentar fazer aqui uma soma, aquele A mais B, ele não vai funcionar. Ele falou, não existe esse comando aí. Deixa eu dar um echo aqui, porque senão ele vai viajar aqui na maionese. Ele tentou executar o comando. Então, echo A mais B. Ele só imprimiu. Então, para mim ter o resultado, eu tenho que criar uma expression. Então, expression é uma calculadora do bash que você passa e ele executa. Então, às vezes você precisa fazer um cálculo matemático ali, um negocinho. Geralmente você vai usar dentro de uma linguagem de programação, mas em alguns casos você precisa do bash. Tem ali também essa opção de você estar usando a expression. Eu, sinceramente, uso bem pouco. Geralmente eu acabo indo para o Ruby, que é a minha linguagem favorita. E dentro do Ruby eu faço esses cálculos e essas outras coisas. E aí existem os operadores. Porque aí os operadores é onde tudo começa a ficar mais divertido. Então, o maior é o operador que permite você... Então, eu dito echo 1 aqui. Então, eu digitei o número 1, ele mostrou no terminal. Mas em vez de eu mandar aqui para essa tela... Então, a tela aqui é como se fosse o barra dev, barra TTY, alguma coisa aqui. Tem vários terminais aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui, hoje está who am I, que é outro comando, ele vai mostrar aqui. Eu sou o TTYS000. Então, ele está apontando para esse dispositivo, que é a tela. Mas eu posso apontar para um arquivo. Então, por exemplo, em vez de eu mandar para a tela aqui um echo olá, eu quero mandar para um arquivo. Então, eu vou mandar aqui arquivo.txt. Então, não imprimiu nada. Porque o olá agora, em vez de chegar na tela, chegou em um arquivo. Esse arquivo, cat arquivo. Então, aqui está aqui. Então, o cat imprime de volta do arquivo. E aí existe também a questão aqui, se eu digitar agora, por exemplo, olá, tudo bem. Então, se eu for ver aqui o arquivo, ele substituiu o meu arquivo. Não é mais aquele arquivo, é outro. Então, existe um outro comando também, que é o maior, maior, que ele vai concatenando os dados dentro daquele arquivo. Então, se eu voltar aqui, tem duas vezes escrito. Então, você pode reescrever ou dar um append lá e ficar adicionando dados no arquivo. Beleza. Aí, o que acontece? Quando eu chego nesse nível aqui, geralmente, eu estou trabalhando com vários comandos, várias coisas. Então, por exemplo, eu tenho um comando aqui que se chama grep. Então, eu vou colocar grep tudo no arquivo .txt. Então, ele apareceu aqui nas duas linhas. Eu vou criar uma terceira linha chamada olá, como vai? Que vai ter outras palavras. Então, agora o meu arquivo completo tem três frases. E agora eu quero filtrar só pelas palavras que tem o como aqui. Então, grep como. Mostrou aqui. O grep é uma ferramenta que, basicamente, grep quer dizer global rigx print. Então, ele está falando faça uma expressão regular global e print o resultado de quem casar com essa expressão global. Então, eu posso usar aqui o menos menos color para ficar mais fácil de vocês verem. Então, ele mostrou aqui o vermelho, que foi a parte que casou da string. Então, por exemplo, vamos casar aqui todo mundo que for um A, E, I, O, U. Então, ele mostrou só as letras que têm a ver com essa frase. E aí, no caso, as três linhas casam. Mas isso é super útil para você filtrar em logs. Para você estar ali, você está buscando uma informação dentro de um texto bem grande. E aí, você pode combinar isso. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui, eu mudo aqui. Tail menos F, arquivo.txt. E aí, agora, o que acontece? Ele está aqui na minha linha de comando esperando que alguma coisa aconteça. Então, eu vou quebrar a minha linha aqui e vou abrir outra tela aqui no terminal. Por padrão, eu uso o FISH, que é um outro shell. Ele é um outro terminal um pouco mais evoluído do que esse. E agora, eu vou dar um eco aqui A, B, C, D, E, no arquivo.txt. O que vai acontecer? Eu dei um eco aqui. Então, o arquivo está recebendo dados. E aqui na tela de cima, eu estou ainda executando aquele processo anterior, assistindo, e eu continuo vendo aqueles dados. Então, você pode combinar e receber esse IO combinado. E aí, começa a ficar divertido as coisas. Que você consegue criar os seus programas, os seus sistemas, e assim por diante. Então, é bem legal isso. Então, o pipe serve para concatenar esse outro comando. E aí, basicamente, um está ouvindo o outro, literalmente, e eles podem estar ali em modo de espera. Então, eles não estão ali, tipo, terminando. Se um comando não terminou, o outro também não terminou. e todos eles estão encadeados, processando em conjunto. Aqui eu tenho um outro exemplo desse. Deixa eu passar aqui para frente. Também temos as referências do diretório. Então, eu estou aqui, PWD. Então, se eu quiser ir para o diretório de cima, eu digito CD ponto ponto. Então, o ponto ponto quer dizer um nível acima. O ponto quer dizer o próprio diretório. Digitei CD ponto, não fez nada. Ponto ponto foi um acima. Se eu digitar aqui, por exemplo, CD menos, eu gosto muito desse atalho aqui, ele volta para o anterior. Então, eu digito CD menos. CD menos, eu fico alternando entre dois diretórios. É muito legal. Às vezes, você está lá fazendo uma coisa no diretório, de repente, você começa a fazer uma cópia do teu sistema, e você fica indo e voltando, e você precisa ter esse acesso nos dois diretórios. E também tem uma variável chamada oldpwd, que ela sempre fica sendo atualizada. Então, se você está fazendo uma coisa e precisa se referir ao diretório diretamente anterior, você tem acesso nessa variável, aí você pode construir teu script que está navegando e está reutilizando. Essa parte é bem legal também. O barra aqui, para quem não é muito familiar, é o divisor de diretórios, e o tiozinho é o... O tio, ele permite você reconhecer que você vai para o teu home. Então, ele é um atalho para a tua pasta home. Então, aqui, por exemplo, pwd, print, working dir, é o atalho para esse comando. Então, ele imprime qual que é o diretório atual, e aí você tem como usar também. Então, essas são algumas coisas bem básicas aqui. Aqui tem alguns outros atalhos, algumas coisas bem legais. Então, por exemplo, o cat, eu vou pegar aqui, vou entrar no meu Talks, PSQL aqui. Então, eu dou um cat aqui no meu presentation. O meu presentation se chama slides.md. Mostrou o arquivo inteiro. Então, por exemplo, eu gosto muito do wc-l, é o word count, menos l é de menos line, então, eu estou contando o número de linhas. Então, por exemplo, a minha palestra tem 570 linhas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui grep por cerquilha, que seria um header 1 aqui, então, eu vou pegar todos os títulos. Então, por exemplo, tem 61 slides na minha palestra e aí eu consigo identificar, se eu tirar aqui o wc aqui, dá para ver todos os títulos da palestra. Então, por exemplo, a gente está aqui mais ou menos no redireciona, no pipe, file system. A gente está mais ou menos aqui no file system agora. E aí, então, você consegue usar para contar linha, tem o head, o head é muito útil. Então, opa, essa variável aqui de ambiente é muito legal. Por exemplo, eu estou mostrando aqui o slides. Então, agora eu quero dar um head no slides. Eu uso essa variável aqui, quer dizer o último argumento do comando anterior que eu digitei. Então, eu uso isso aqui o tempo inteiro. Eu vim aqui, dei um head, daí eu vim aqui, dei um vim, abri o arquivo, aí eu vim aqui, dei um git add no arquivo, e aí eu faço vários e vários comandos na sequência para, usando essa variável. Então, por exemplo, tem um outro que é esse cara aqui que é muito útil também, que, então, por exemplo, quando você está fazendo um comando, ele fala, ah, você tem que ser sudo para você fazer. Então, esse comando aqui, ele executa o comando anterior. Então, geralmente você esqueceu, você vai lá e dá um sudo bang bang, e aí você tem o comando ali repetido, você não precisa repetir. Então, o mais chato do terminal é a parte que você tem que digitar, né? Então, você tem que digitar tudo. Então, é bom conhecer os atalhos, que daí você pega esses pequenos detalhes aí e aí você vai melhorando a tua infra para você trabalhar aqui, né? E aí eu gostaria de falar sobre linhas compridas. Então, várias vezes você está lá naquele comando, psql, menos h, localhost, menos u, jonatasdp, menos menos dbname, playground, e aí você começa a ter várias coisas, aí você, de repente, você foi lá e você viu que você digitou localhtst. E aí você tem que navegar no terminal e aí você vem com a flechinha, né? E aí você vai lá e daí tu vai e daí tu vai com a flechinha ali, ele comeu aqui e aí você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, cheguei aqui, daí você foi um pouquinho para o lado a mais e digitou errado de novo. Daí você vai e volta. Então, eu digitei ctrl-a, eu fui para o começo da linha, ctrl-e, eu vou para o final da linha, ctrl-b, eu volto, opa, errei aqui, já apareceu um atalho aqui porque eu digitei o alt junto com o ctrl, daí ele mostrou o comando. Então, ctrl-b, eu volto, eu volto, né? Como se eu estivesse usando a flechinha. Então, é muito legal essa ideia de você esquecer que as flechinhas existem. Muitas vezes, né? Tipo, você está trabalhando, então você vai pegar, dependendo do layout do teu teclado, as flechinhas ficam muito longe, e aí é bem, é bem chato. Então, o ctrl, se você quiser pular de palavra em palavra, é um atalho meio bizarro, mas é sqb, sqb, você volta uma palavra, sql, você vai uma, é left e backward, pode falar. Isso, ctrl-setinha também, mas aí é como eu te falei, aí você tira a tua mão do teclado, né? Então, o sq, enfim, mas o ctrl-setinha também, também funciona. Aqui eu até, até eu configurei o meu viar aqui, que se eu usar a flechinha aqui, ele come a tela para lembrar que não é para mim usar a flechinha, e para mim usar o jk. Então, por exemplo, aqui, aqui está, aqui o ctrl-left, ou o sqb, volta uma palavra, o ctrl com a flechinha para a direita, ou o sqf, ou o sql, também volta uma palavra, ou avança uma palavra. E são atalhos muito importantes, porque, cara, te dá uma agilidade enorme, Então, várias vezes aqui, eu estou aqui, eu digito sqb, sql, e aí eu venho aqui, apago e reescrevo a palavra inteira, por exemplo, e aí eu tenho como ir e voltar. Fora isso, também eu tenho esses atalhos, que são atalhos para você remover. Então, por exemplo, o ctrl-w, ele remove a palavra, a palavra da direita para a esquerda. Então, eu posso digitar ctrl-w, eu apago uma palavra por palavra, também é super útil. O ctrl-d, eu só removo uma letra, e o sqbackspace é como o ctrl-w também, ele apaga uma palavra inteira. Então, é super útil usar esses atalhos para você fluir no terminal. Demora bastante, mas o mais importante é o ctrl-a e o ctrl-e. Vai para o começo da linha, vai para o final da linha, já te salva dias de trabalho, e o resto, você vai pegando com o tempo, tipo, o sql, eu uso bastante o sqb para voltar, porque eu uso o viá, então, meu dedinho aqui, eu já levanto alguns quilos de tanto sq que você faz, e aí, eu vou bastante no sqb, 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 eu chego mais rápido, às vezes, do que tentar ir, voltar, e etc. Então, é super legal, super útil. Aqui tem aquelas variáveis que eu comentei antes, a exclamação cifrão, é o último comando, o cifrão, o bang bang ali, eu costumei a chamar de bang, o exclamação, 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 e aí tem o old pwd, o path, o user, são várias variáveis que, quando você está construindo um script, fica top, você vai lá, em vez de você se referenciar ao teu home, você usa lá o cifrão, home, cifrão user, todo esse negócio aí, a outra pessoa copia para a máquina dele, já funciona, você não precisa ficar se estressando com esses detalhes aí. Uma coisa que eu adoro é o single focus. Então, eu geralmente só trabalho numa aba no terminal, hoje eu estou usando duas para não ter várias abas. Olha os caras do risado aqui na frente. três monitores, eu não gosto dessa ideia de ver várias coisas, porque isso me atrapalha, tipo assim, eu não deixo, eu tenho dois monitores, mas eu só concentro num, então eu tenho um lateral que às vezes eu uso para alguma coisa, mas me atrapalha para caramba, então eu prefiro muito mais estar concentrado 100% só numa coisa, e aí o ctrl-z, ele te dá esse foco, filho da mãe, cara, que é assim, estou aqui no meio da minha palestra, quero mostrar um comando, eu venho aqui, dito ctrl-z, matei o meu processo do VI, na verdade eu não matei, eu pausei ele, e então, aqui apareceu, e aí, eu dou um fg, o fg quer dizer foreground, e aí eu volto para aquele processo. Então, por exemplo, aqui, entrei aqui na minha linha de comando, estou aqui, barra dt, vim aqui, olhei o nome de uma tabela, esqueci de uma coisa, ctrl-z, matei o psql, estou no terminal de volta, vou lá, cat slides, vou olhar o negócio, não sei o que, fg, voltei para dentro do terminal, estou aqui dentro do meu playground, estou rodando de volta, e aí você só usa uma aba, e isso é vida, porque você não se desfoca, cara, você está ali, você não tem nenhuma interrupção, quando você vê, eu já tive muito negócio de olhar, e eu falei, alt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, acabou o número, o número para você alternar entre as abas, e ainda assim, eu quero mais abas, então, assim, te ajuda muito, é bem legal, o Eco Zero também, ele é um cara bem bacana, então, dentro dessa matrix aqui, você pode fazer várias coisas que podem dar tudo errado, então, por exemplo, se eu abrir o bash aqui, pode falar, pode falar, dentro desse bash, eu posso abrir o phish, que é o meu outro shell, e aí dentro do phish, eu posso abrir outro bash, e aí eu posso abrir outro phish, outro bash, e aí eu estou criando essa escala, então, dá para fazer um monte de merda, e dá para dar tudo errado, então, o Eco aqui, ele vai te mostrar aonde você está, pelo menos, e agora eu estou no bash, se você quiser olhar essa matriz de processo, geralmente, eu uso o PSAUX, PSAUX, PipeGrapBash, por exemplo, então, ele mostrou aqui que tem alguns bashes, e aí aqui, você pode também ver quem que é o pai de quem aqui, você pode descobrir aqui quem que é o pai de quem, eu geralmente, eu entro só numa, mas assim, é uma matrix, então, como o terminal, você só interage com um comando por vez, você vai adicionando comandos, e aí, de repente, você está lendo um outro comando, que não é mais aquele lá oficial, então, o fg aqui, nesse caso, não vai funcionar, porque eu estou dentro de um outro terminal, eu vou dar um exit, vou dar um exit do outro terminal, agora eu dou um fg, ainda não é aqui, aí eu dou um exit, agora eu dou um fg, opa, voltei para o VSQL, então, está aqui, o meu VSQL, e está funcionando, e aí, você pode seguir fazendo aquilo que você queria, é muito massa, funciona super bem, e aí, você pode seguir. Então, agora vamos falar sobre o VSQL, finalmente, eu fiquei mostrando mais ou menos a introdução, de como funciona, toda essa parte do Bash, porque não adianta a gente entrar no VSQL, ali, às vezes, você não tem uma base, onde você está, por que você está lá, e aí, como eu mostrei o manual antes, é muito legal, dá uma olhada no MAN aqui, você pode descobrir mil opções do PSQL, então, uma coisa bem interessante é, é que no PSQL, ele tem muito esse negócio de, um menos C, é igual, igual ao menos menos command, então, tem muitos comandos, e tem o alias mais curto, para você usar o mesmo comando, que se torna super efetivo, se você é bem familiar, com aquela linha de comando, se você está escrevendo, por exemplo, um script, que vai ficar lá na tua empresa, que todo mundo vai reusar, eu aconselho sempre a usar a versão longa do comando, que é, o pessoal vai olhar, menos C, o que quer dizer menos C? Eu não sei, eu não lembro mais, depois de um tema, menos menos command é fácil de lembrar, né? Legibilidade, exatamente, fica outra vida, né? Então, todos os comandos, praticamente, do SQL, você tem essa opção, menos D, passa o nome do banco, menos menos DB name, também passa o nome do banco, menos E, menos menos E com carries, também passa o nome, Esse menos E aqui é muito legal, esse menos E maiúsculo, do PSQL, ele é muito massa, então, por exemplo, PSQL, aqui, mostrou, eu usei o ctrl R, então, o ctrl R, eu dou um reverse search, eu busco na minha base de comandos do histórico, e aí, eu posso pegar esse comando, a partir da busca das palavras que eu estou usando, é muito útil, e aí, por exemplo, eu vou escrever aqui, menos E maiúsculo, então, ele é muito legal, que eu posso aprender, com esses comandinhos que tem dentro do PSQL, então, por exemplo, barra DT, então, o barra DT, ele describe tables, ele mostra as tabelas do meu banco, mas, mais do que mostrar as tabelas, eu posso aprender como que ele mostra as tabelas, então, tem esse query muito doido aqui, que vai lá, cria o namespace as esquema, real name as name, daí ele faz um real kind aqui, ah, se for R, então, uma table, que é um relation, R de relation, V de view, M de materialized view, I de índice, S de sequência, e aí, ele mostrou aqui todas as minhas tabelas, nesse caso, eu mostrei o barra DT, porque daí, se você olhar aqui no final, ele tem aqui um real kind, em R ou P, então, só está mostrando um dos outros, o que você quer, o que você quer? o principal atalho para você começar a usar o PSQL, é o barra invertida, interrogação, então, esse cara aqui, te mostra todos os atalhos, então, ele dá o barra D, então, aqui, por exemplo, eu vou diminuir um pouco a fonte, para dar para ver melhor, cada um deles, então, por exemplo, barra GX, barra Q, barra Watch, barra interrogação, barra P, barra R, barra S, então, eu uso muito esse barra I, para você executar um arquivo de fora, então, geralmente, eu estou editando o arquivo separado, e aí, ele fica muito mais simples, então, barra DA, lista, agregações, barra DA mais, e aí, é muito legal, essa opção, você pode ver aqui, que tem um mais aqui, como opcional, então, por exemplo, eu digito aqui, barra L, ele mostrou meus bancos de dados aqui, se eu digitar aqui, barra L, mais, opa, ele vai mostrar, o banco de dados também, com o tamanho do banco de dados aqui, então, ele mostra aqui, o meu terminal aqui, está meio grande, deixa eu baixar um pouco mais o tamanho, eu também uso aqui, esse barra X, então, o barra X, ele é o modo expanded off, então, por exemplo, deu um barra L mais, agora mostrou tudo de lado, aí, ele fica tudo quebrado, assim, quando o texto é muito grande, então, ele tem essa opção, barra X, aqui, é muito bom usar o tab, nesse caso, não mostrou, mas, eu posso digitar alto aqui, eu posso digitar on ou off, se eu só digitar barra X, ele alterna, né, on, off, on, off, barra X, alto, é a outra opção, então, por exemplo, eu estou aqui, digitei barra L, ele já automaticamente converteu as colunas em linhas, para ficar mais fácil, mais legível, para você ficar analisando alguma coisa no terminal, e isso é muito bom, o barra L mais, é bem legal, nesse sentido, de você poder ver o tamanho, e o mais funciona para quase tudo, então, por exemplo, eu vou pegar aqui, barra DT, mostrou as tabelas, vou pegar essa tabela aqui, barra D, Conditions, por exemplo, é uma tabela aqui, que é uma tabela de condições de temperatura e umidade, de um determinado device, então, ele mostrou aqui, então, ele mostrou aqui, tem o tal índice, tem o tal trigger, e daí, aqui, ele mostrou aqui, número de tabelas filhas, duas tabelas filhas, use o barra D mais, para você ver a tabela filha, então, barra D mais, aí, agora, também listou quais são minhas tabelas filhas, nesse caso, isso aqui é uma Hyper Table, do timescale, que automaticamente particiona as tabelas, e aí, ele vai criando tabelas filhas, conforme você vai adicionando mais dados, automaticamente, e aí, várias vezes, eu preciso olhar essas tabelas, esses chunks aí, e aí, o barra D mais, vem a calhar com isso, é super útil, e, é, esse PGService, também é bem legal, esqueci de falar sobre ele, mas, basicamente, você pode criar esse arquivo, chamado PGService, e aí, e aí, com o PGService, você pode usar esse, parâmetro na linha de comando, chamado Service, e aí, você pode criar várias conexões, com um nomezinho bonitinho, em vez de ter que digitar, menos H, menos U, menos blá, 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 você mantém tudo num arquivo de configuração, só reutilizar, salva vidas, também, esse cara, é o PGService, eu, eu, particularmente, eu uso variáveis de ambiente, eu prefiro usar, então, no meu caso aqui, então, por exemplo, pegar aqui um projetinho de exemplo, que é aqui o Network Latence, que é um projeto que eu vou mostrar, então, aqui eu tenho um ponto env, então, eu dou um source nesse ponto env, e aí, agora, ele tem aqui, essa variável chamada PGURI, então, eu dou um cheque aqui, PGURI, e aí, apareceu, então, eu posso dar um PSQL, PGURI também, e aí, estou dentro do meu banco também, então, é fácil de você adaptar, daí você cria um ponto env, ponto production, um ponto env staging, e aí, você utiliza como você precisa, fica muito mais fácil, de ir e voltar, e, essa minha ferramenta é bem rudimentar, eu perdi o slide que eu estava, e eu vou ter que voltar na mão, aqui onde nós estamos, então, é super útil, para quem nunca, quando você instala o, o banco de dados server, você também pode usar esse createDB, para criar um banco de dados, e você também pode estar, então, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui, createDB, vou dar um barraque aqui, eu vou sair uma pasta, então, eu criei um banco de dados chamado pgconf, e aí, eu posso usar aqui, pgconf br 2022, então, no meu caso aqui, eu poderia usar aquela variávelzinha, para eu entrar no meu banco de dados, novamente, estou dentro do meu banco de dados, vou criar aqui, uma, uma tabela aqui, então, posso usar o barra h, create table, não lembro, então, o barra h, ele cobre, a help de, comandos SQL, enquanto o barra interrogação, cobre comandos de p SQL, são duas coisas distintas, e aí, eu adoro isso aqui, porque isso aqui, eu uso desde 2004, é a sinapse do comando, isso aqui é lindo, você vem aqui, create table, como que eu posso criar? Create global table, ou create local table, temporária, não logada, tabela, se não existir, o nome da tabela, o nome das colunas, e aí, você vê todas as possíveis opções de um comando, sem ter que ir lá na internet, sem ter que abrir o Google, sem ter que se desfocar, então, é super, super útil, e aí, você vê aqui, por exemplo, nossa, o create table é gigante, ele tem mil opções, então, aqui, nesse exemplo aqui, eu vou usar aqui já, o create table participantes, aqui, tem aqui uma tabela participantes, eu posso vir aqui, insert, into, participantes, e aí, eu posso dizer aqui, que eu vou só usar a tupla name, para quem não conhece o serial, é um tipo de dado, que automaticamente cria sequência, e também, automaticamente, já insere os dados, então, aqui, vou criar aqui, Jonatas, vamos colocar aqui, a Fernanda, por exemplo, está aqui com a gente, e aí, nós temos dois participantes aqui, opa, errei aqui, são tuplas independentes, então, eu tenho que adicionar parênteses, para a aba e fecha a tupla, e eu inseri dois dados, ao mesmo tempo, esse comando também, chamado table, quem já viu o table aí, conhece o table, é muito útil, table participantes, ele basicamente, faz um select asterisco from, então, table participantes, limit dois, limit um, então, é uma forma fácil, é que nem você dar um head, lá no terminal, para você analisar, um que outro dado, não permite o air, essa porcaria, é ruim, por causa disso, porque às vezes, você quer fazer um air, ali na hora, já não dá certo, mas ele, já é útil, para você começar, quando você tem que digitar alguma coisa, é super legal, então, aqui eu tenho um exemplo, tenho o table participantes, eu tenho esse, barra gdesk, é muito legal também, barra gdesk, o que ele vai fazer, ele vai mostrar, o tipo das minhas colunas, da última tupla, que eu fiz, então, às vezes, você vai lá, daí, você está aqui, fazendo aquele, aquele negócio, lá, tipo, vem aqui, estou fazendo, select, upper, name, from, participantes, e aí, você erra o nome da função, lá, você vai lá, e daí, você não lembra, se é upper com 1p, ou com 2p, e ele fala, não existe a função, ou por causa que o tipo de dado, é incompatível, então, é super útil, você usar o barra gdesk, você vai encontrar a função certa, na hora certa, que você precisa, barra df, lista as funções, é super útil também, as funções são um pouco grandes, então, geralmente, não tem como fugir aqui, mostra várias linhas, aqui tem um monte de função, funções relacionadas ao timescale, então, são funções, que tem um monte de documentação, um monte de parâmetros, então, fica, tudo quebrado assim, o ideal é acabar usando um select, naquilo que você quer, para você listar a função, mas, também, é super útil, se você quiser, por exemplo, criar uma função, e também, que é bem ruim de criar aqui, você pode usar o barra ef, e aí, ele vai abrir aqui, esse create function, então, my name, por exemplo, vou criar aqui uma função, returns a text, language, sql, e aqui, é a minha função, select, e aí, eu vou colocar aqui, me, então, eu uso uma ferramenta chamada Alfred, aqui, que ele expande o texto, conforme eu digito alguns atalhos, e aí, ele, automaticamente, expande o texto, então, aqui, criei a função, faltou um ponto e vírgula aqui no final, criei a função, então, aí, eu posso digitar aqui, select me, barra df, opa, era my name, errei o nome da função, então, select my name, então, então, está aqui, criei uma função rapidamente, eu tenho o barra ev, para mim, editar uma view, criar uma view, então, várias vezes, é super útil, o barra e, também, é super útil, porque ele vai pegar o último comando que você digitou, e vai abrir o teu editor de texto preferido ali, aí, você pode reescrever, às vezes, você está em uma query super difícil, super chata, e aí, vale a pena abrir o editor de texto, mas você não quer salvar em um arquivo, então, é uma outra forma também, de estar usando isso aí. O timing é muito massa, esse cara aqui, é legal, porque você pode, então, eu vou dar um barra timing aqui, então, select, esse é o meu preferido, se você digitar só select, funciona, select nada, e ele funciona, e é muito legal isso que você consegue entender, então, por exemplo, nesse caso, para mim, só encostar no local host, da minha máquina local, para minha máquina local, usando host, não usando socket, demora 500 microsegundos, então, é meio milissegundo para executar. Eu vou abrir aqui, dar um control Z aqui, vou abrir outro PSQL aqui, no Open Weather, esse Open Weather aqui, é um servidor meu, que está lá nos Estados Unidos, então, eu vou dar um barra timing aqui, e vou executar exatamente a mesma coisa, select, 138 milissegundos, então, aí já começou a brincadeira, e aí eu estava testando uma coisa aqui, que foi para um erro meu, só um ponto e vírgula, ele também vai lá e pinga no servidor, então, se você quiser dar uma testada aqui, de como está a conexão aqui, você já vai descobrindo, se tal não está funcionando a conexão, e é super massa, dá para fazer esses atalhos aí, então, dá para, né, chegar nesse nível aí, de você conseguir debugar uma conexão ali, algum detalhe assim, então, é muito legal, é muito legal esse timing aí, e é muito massa para você poder comparar, então, às vezes, por exemplo, você configurou a rede errado, você não está usando a rede local que você queria, às vezes você tem um delay enorme ali, que não é exatamente o problema do teu SQL, ou qualquer coisa, eu vou dar um FG, eu vou voltar aqui para o PSQL, e vamos seguir aqui o caso, aqui um outro, um outro cara bem legal aqui, eu vou voltar lá no meu PSQL Open Weather, é, esse cara, esse comando, é, 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 chamado Barracon, é, Connection Info, é, que mostra, é, a minha conexão, ele mostra os detalhes, da minha conexão, então, aqui eu tenho, é, o endereço de IP aqui, então, por exemplo, aqui tem o endereço de IP, e aí, se eu digitar um barra invertida aqui, eu posso dar um who is aqui, né, e pegar, e executar uma linha de comando bash dentro do PSQL, né, então, eu digitei aqui um who is, esse IP, pipe-grap-country, né, então, está aqui, já apareceu aqui só, na linha de comando aqui mesmo, ah, é lá dos Estados Unidos esse IP, então, não é local, né, eu estou remoto, bem longe daqui, e é bem útil também. Aqui um exemplinho, né, de como fazer um comando aqui, um pgdump, por exemplo, então, a gente criou aqui o pgconf.br, por algum motivo, né, ele falou aqui, o nome do meu banco está errado, né, porque eu estava conectado aqui, vamos ver aqui como que era o nome do meu banco, 2022, ctrl-z, então, vamos parar a conexão, e, e aí, e aí, e aí, então, eu criei aqui um dump só dessa tabela, então, tabela participantes, então, eu criei um arquivo participantes aqui, né, então, mostrou aqui, os dados, a criação da tabela, e, então, eu posso recarregar esse banco, então, por exemplo, eu venho aqui no meu banco, dou um create table aqui, create database, backup, pgconf, por exemplo, e aí, eu volto aqui no meu terminal, psql, backup, pgconf, pg, ele não vai completar o atalho, eu estava tentando digitar tab aqui, e aí, eu posso dar um menos f aqui, e usar o meu participantes aqui, então, agora, ele carregou esse backup no outro banco de dados, então, eu posso vir aqui, backup pgconf, e, barra dt, tem uma tabela aqui, table, participantes, e aí, mostrou já os dados carregados, e aí, o legal disso é que, você pode usar, por exemplo, esse sinal do menor, então, o menor, ele é como se fosse assim, eu dou um cat no arquivo, pipe, e aí, o psql, então, por exemplo, se eu vier aqui, no terminal aqui, e dar um, por exemplo, eu posso digitar eco, barra dt, e aí, eu digito pipe, psql, backup pgconf, ele executou lá dentro do psql, e voltou, então, é bem legal, que você pode fazer isso, então, o que eu faço, quando eu estou digitando aqui, um cat aqui, cat participantes, pipe psql, é a mesma coisa, do que eu digitar, psql, menor participantes, .sql, então, esse menor, ele é o sinal, então, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui, uma doideira aqui, eu podia fazer pgdump aqui direto, e aí, o pgdump ia apontar para dentro, do outro comando, então, é muito bacana esse negócio, por exemplo, um backup super grande, você pode fazer isso, depende do tamanho do backup, se der um problema de rede, você vai ter que fazer de novo, vai da tua consciência, mas você pode pôr um processo, por exemplo, para fazer um pipe zip de um lado, pipe um zip do outro, pode comprimir, descomprimir, pode fazer todas essas coisas em paralelo, e é super útil. Um pouco mais de configurações, então, temos o p7, então, o p7 aqui, o barra p7, então, o que o p7 faz? O p7, ele, eu dou dois tabs aqui, ele já mostra todas as possibilidades, então, por exemplo, eu quero trocar o formato aqui, dou o formato, dou dois tabs aqui, e mostrou, quais são os formatos disponíveis? CSV, por exemplo, vou usar CSV, então, agora, eu dou um table participantes, apareceu em CSV, tem o comando barra O, barra O é muito bacana, que é o barra output, então, eu posso dizer, não quero mais ver as coisas na tela, manda para um arquivo, ponto CSV, os resultados do que eu estou fazendo, então, apontei para o arquivo, agora eu dou um table participantes, não imprimiu nada, mas, se eu vier aqui, ctrl z, cat participantes, ponto, arquivo, não participantes, arquivo, ponto CSV, mostrou aqui, então, ele mandou para o meu arquivo, e aí, você pode reutilizar ele de várias formas, uma outra coisa legal, é esse pager, que o pager é filho da mãe, então, você vem aqui, dou um select generate series, por exemplo, series, zero, até 100, aí eu dou enter, opa, é verdade, bem lembrado, agora você matou a pau, então, ele apontou tudo para o arquivo, barra O aponta tudo para o arquivo, é um problema, aí eu matei aqui, para a gente não ter nenhum problema, vou voltar aqui, e vou usar o meu select generate series, e aí ele está aqui, aí tem esses dois pontos aqui aparecendo, aí você tem que ir, você só quer ver o final, o barra set pager p7, p7 pager off, ele vai desabilitar isso, e aí ele mostra tudo, sem ter que parar, o seu processo, etc, então, é bem legal, aqui mais alguns exemplos, que eu mostrei aqui, o barra g exec, é um exemplo muito legal, então, eu vou até abrir aqui, ele no, na web, aqui, que é, eu tenho ele aqui no meu computador, eu vou, eu vou só mostrar, então, assim como eu tenho o p7, que são set de printing, eu tenho como usar variáveis no terminal, então, eu tenho o atalho aqui, snip, não, está aqui, porque esse aqui não é o meu, aqui não é o meu, SQL, eu vou abrir um outro fiche aqui, então, snip, é, eu nunca, a g7, aqui, então, eu tenho esse POC aqui, então, teve um arquiteto lá, da Timescale, que ele estava com um problema, que ele tinha que fazer, uma geração de 5 milhões de chunks, lá, ele tinha que simular mil tabelas, 5 milhões de chunks, e os chunks são as subtabelas, e aí, a gente precisava gerar essas subtabelas, eu falei, pô, vamos fazer um scriptzinho ali, que gera tudo isso aí, né, o barra 7, ele permite você criar uma variável, né, então, eu criei uma variável aqui, hyper tables count, então, é quantas, quantas tabelas eu quero criar, eu quero criar 100 tabelas, eu quero que tenha, cada tabela tenha uma hora, os dados gerados dentro da tabela é cada um dia, a data de início, o intervalo entre os registros é um segundo, e aí, e aí, eu posso criar, um comando que gera um SQL, né, então, por exemplo, se eu pegar aqui, é, e digitar assim, select, select 1, né, eu, 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 basicamente, eu executei, um, eu criei uma, uma query, que é, tá dentro de um SQL, mas eu quero executar essa query, então, eu posso dar um barra g exec, e ele, executa o resultado da query interior, então, cara, isso é, é vida, dá pra fazer um monte de, coisa maluca com isso aí, então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse exemplo que eu tava fazendo aqui, era, é, eu, eu fiz uma geração de milhares de tabelas, milhares de dados, e aí eu vou gerando as queries, e executando as queries em sequência, e foi super legal, funcionou super bem, 50 linhas de script, e a gente gerou 5 milhões de tabelas, sem, sem estresse, e foi, valeu super a pena. além disso, tem alguns comandos que são muito legais, então, o fuck é um, né, que é fuck, oh fuck, né, você tá bravo lá no terminal, que é quando você fica de cara, né, pô, digitei o comando errado de novo, né, tipo, daí, então, o fuck é muito massa, então, eu vou mostrar aqui na prática, né, então, por exemplo, eu venho aqui, digito git status, e era pra mim digitar status, não status, eu vou digitar fuck, e aí, ele vai executar, nesse caso aqui, ele mostrou que eu tô num bash que não tem o fuck, mas eu vou abrir aqui um que tem, pra vocês verem, que é esse aqui, cd code psql, é talks, peraí, psql, então, só mostrando git status, né, então, por exemplo, mostrei aqui, aí eu digito fuck, daí ele vai mostrar, ah, você quis dizer git status, yes, né, então, é isso que ele faz, o tldr é top, o tldr, ele é, eu uso ele o dia inteiro, porque, eu nunca lembro dos atalhos, então, é too long, don't read, né, então, o tldr, por exemplo, fuck, ele mostra aqui como que eu uso o fuck, tldr, é, sed, por exemplo, sed, eu sempre entro aqui, eu nunca lembro como que usa o sed, que é uma linha de comando específico, fica, eu quero saber como que eu uso o git status, ou, eu quero saber como uso o psql, então, ele mostra aqui vários exemplos, e ele mostra exemplos super práticos de como você usar as ferramentas, né, se você usa, né, a linha de comando aqui, tem o Braille, é muito útil para o Mac, o chocolate para o Windows, o tmux, é muito legal, eu não uso tmux, porque eu já tenho muito atalho, e aí é tudo um atalho mais complexo, eu não tive a moral de configurar tudo, mas, né, você pode usar aqui, né, tmux, para new, e aí você vai ter uma nova sessão aqui, né, então eu posso aqui, eu dou um ctrl B, por exemplo, aqui eu dividi a minha tela no meio, então agora eu tenho dois shells aqui, né, posso rodar uma coisa em cima, e uma embaixo aqui, por exemplo, slides, abriu slides, aí eu posso dar um ctrl B, K aqui, e aí eu vou para a tela de cima, né, e aí aqui eu estou fazendo outra coisa, abro meu psql aqui, ctrl B, eu configurei o ctrl B, J, K para mim usar para cima e para baixo, e aí, e aí é super útil, mas eu me adaptei com o iTerm, o GH é o terminal para você usar o GitHub, né, então, por exemplo, aqui na minha palestra, eu estou usando o GitHub, GH, eu posso dar aqui, GH repo create, é, 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 opa, GH repo, GH repo create, por exemplo, e aí ele vai pedir o nome do meu diretório aqui, PG conf BR 2022, não vou pôr descrição, vou dizer que é público, quer continuar a criar o psql, sim, yes, e aí ele foi lá e criou, não usou o nome da minha variável, mas é um filho da mãe, de qualquer forma, está aqui a minha palestra, galera, nesse, nesse diretório, GH push, né, eu posso dar um, um git, é, 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 o, origin, main, então, se vocês quiserem dar uma olhada, minha palestra está aqui, no psql, todos os dados estão aqui, nesses slides, tem um script também, acompanhando, é, todas as, todas as coisas que eu fiz hoje, e, é, é, isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, é, também aconselho vocês a dar uma olhada nesse site chamado psqlchips.org, é muito bacana, tem uma palestra aqui dessa pessoa que criou o psqlchips, que é a Letícia Avruth, e, e, é, é muito legal, tirei algumas inspirações da palestra dela aí, para a gente também estar usando, e, é isso aí, eu sou o JonatasDP, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, e no GitHub eu sou o Jonatas, então, se quiserem aí, muito obrigado, é isso aí.